Música Articular-se para resistir. Se o fórum desta semana pudesse se resumir em uma rápida expressão, seria essa. Ativistas, pesquisadores, professores de escolas, pessoas de todos os lados dispostas a enfrentar juntas a discriminação e a violência de gênero. O encontro, organizado por pesquisadoras do Pagu, abordou questões acadêmicas e experiências práticas. É um debate muito polarizado atualmente e a ideia é trazer uma oportunidade de reflexão, e trazendo professores que são especialistas nesse tema, tentando superar, teoricamente, algumas dicotomias que estão colocadas nesse debate muito arraigado. Como é necessário mesmo que religião esteja de um lado e que as questões dos direitos sexuais estejam do lado oposto. É necessário, é assim mesmo que funciona. De um lado está a ciência, de outro lado está a religião, a participação na esfera pública e na política. Ela é própria de um desses lados apenas. Então, essas são questões desse debate polarizado social que a gente, nesse número da revista, procura investigar academicamente. A luta por conquistas em direitos humanos não é recente. No século XIX, já havia uma tímida militância contra posturas conservadoras. A gente vê iniciativas de educação sexual no campo da educação. Mais iniciativas que começaram com uma perspectiva eugenista, com foco na correção dos sujeitos, no enquadre do sujeito dentro de modelos de raça, de sexualidade, de gênero. A gente tem um avanço, principalmente a partir do meio do século XX, com uma influência ainda no Brasil muito pequena do movimento de revolução sexual. E aí a gente entra num período de ditadura militar que castra todo um debate que estava se iniciando, num período muito semelhante, inclusive, ao que a gente está vivendo atualmente. A partir da década de 80, principalmente do lançamento da Constituição e de uma agenda de direitos humanos que vai avançando ao longo dos anos 80, principalmente da primeira década dos anos 2000, a gente tem uma série de conquistas e lançamento de uma série de políticas. E de instâncias, inclusive, institucionais dentro do Ministério da Educação, como, por exemplo, a CECADI, uma diretoria dentro da CECADI, uma gerência de diversidade, que lançam uma série de editais, de financiamento e fomento a projetos de formação de professores. Então a gente vê um grande avanço nos anos 2000 dessas políticas. O que muda na última década é a rearticulação dos movimentos conservadores. Seria o fim da zona de conforto? Trabalhado muito no sentido de reagir, né? Então lançando notas de repúdio, constituindo agora fóruns populares para o debate, né? E eu acho que o grande desafio da gente agora, eu acho que é criar instâncias que se aproximem também da escola, dos professores, dos movimentos de resistência que estão dentro da escola, constituído principalmente por estudantes LGBTs, né? Na tentativa da gente ir construindo espaços de resistência dentro do contexto escolar também. O professor Alex Barreiro, de Mojiguassu, nos conta que a Câmara Municipal tem se omitido em definições de questões LGBT, como a lei que garante o uso de banheiro e reconhecimento do nome social. O incômodo criou grupos de resistência. Temos junto conosco atualmente a OAB, a Comissão da Diversidade Sexual do OAB, professores universitários da região, professores de escolas públicas. Nós temos também grupos que frequentam cursinhos populares e militantes políticos também de partidos como o PSOL. Então, essas pessoas, atualmente, elas vêm colaborando para que comece a se constituir, a se tecer no município um movimento mais consolidado de resistência frente a essa política homofóbica. Uma lei municipal em Campo Grande, que proibiria a discussão de gênero, sexualidade e religião nas escolas, despertou movimentos em abril de 2016. Foi tirada de pauta e agora volta à bancada para aprovação. No campo religioso ou no campo do gênero, nós estamos, de fato, pensando o quanto isso é um problema que envolve privilégios e a disputa por reconhecimento. O que nós precisamos fazer enquanto professores, seja da educação básica ou do ensino superior, é pensar do ponto de vista teórico quais são as disputas que hoje estão em torno desse tema. E aí isso a gente tem feito não só com pesquisa, mas também com trabalho de extensão na própria forma de ensinar. Mediante cenário de uma homofobia institucionalizada, a educação, seja em âmbito escolar ou universitário, assume um papel fundamental na articulação de movimentos, na aproximação de comunidades, formulação de políticas públicas que abordam o gênero, a sexualidade e direitos humanos. Nós temos também palestras acontecendo em escolas estaduais da cidade, em parceria com diretores e coordenadores e coordenadoras das escolas públicas. Nós temos também cursinhos populares que estão se mobilizando nesse sentido e professores universitários que passam justamente a trabalhar essas questões dentro de sala com seus alunos nos cursos de história, pedagogia, entre outros. Lá no campus da Universidade Federal, nós nos reunimos e nos organizamos diante da aprovação, num primeiro momento, pela Câmara Municipal, de uma lei que proibia as discussões de gênero, sexualidade, religião e, de certa forma, política na escola. Essa mobilização se deu em torno de várias articulações com diferentes movimentos sociais e também com estudantes. Então, foi uma conquista, no final do ano passado, em que o prefeito vetou a lei e a Câmara Municipal manteve essa lei. Porém, agora, recentemente, a Câmara Municipal volta a discutir uma nova lei com o mesmo teor. Então, nós estamos, do ponto de vista acadêmico, organizados politicamente, mas também discutindo quais são os impactos dessa mobilização na nossa própria reflexão teórica. O conceito de ideologia de gênero, que surgiu há 20 anos, também foi abordado sob o ponto de vista histórico e religioso. A origem dessa noção é no catolicismo, uma vertente mais conservadora, e essa noção vai ganhando corpo, sobretudo a partir do avanço de reformas educacionais, tentativas de incluir educação sexual nas escolas em alguns países latino-americanos. Então, a partir de transformações nas sociedades latino-americanas, é que essa noção de ideologia de gênero, ela se configura entre os católicos como algo a que eles se voltam contra. Há alguns eventos, particularmente no Brasil, que vão disparar o apoio contrário, dos grupos contrários ao avanço dos direitos sexuais e reprodutivos, atraindo tanto os leigos, quer dizer, pessoas que não são religiosas necessariamente, quanto também evangélicos. Ao contrário do que pensa o senso comum, então a batalha contra o avanço dos direitos sexuais e reprodutivos no presente, ela não vem de um único grupo religioso, não há uma única religião por trás, ela congrega grupos diferentes, alguns religiosos, outros inclusive agnósticos, e a apresentação de hoje é um pouco para apresentar esse mapeamento e mostrar historicamente como se constitui esse movimento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.